Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na noite da última quinta-feira, no conjunto Jardim Sakura, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus, a universitária Deise Brilhante sofreu ataques de agressão e racismo por parte da esposa do ex-comandante do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, onde acontecia uma festa junina, clandestina. A mãe da jovem foi questionar o ocorrido, do que havia acontecido com a filha e acabou sendo agredida também. Quer saber mais sobre essa notícia e assistir o vídeo do ocorrido? Clique no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.